A sua cabine de desinfecção já em pleno funcionamento aqui na Avenida Otávio Passos, amanhã de terça-feira, os profissionais ali fazem a orientação aqui para a pessoa e aí as pessoas fazem uso aqui da cabine de desinfecção, que foi mais uma ação desenvolvida aí pela Prefeitura de Caxias por meio do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. A pessoa faz uso aqui da cabine e passa tranquilamente para poder resolver a sua... A pessoa entra, gira em 360 graus para poder higienizar o corpo todo e tal, para poder ficar protegida e em seguida passa pela cabine e segue para as suas atividades aqui na caixa. A população importante aqui da Prefeitura de Caxias envolvendo aqui a estação de prevenção com a população de Caxias. Aqui as pessoas que trabalham em fila para poder passar pelas profissionais do Bombeiro Civis fazem a orientação. é uma ação de prevenção que envolve o SAAS, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde. São órgãos que fazem parte do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. São órgãos que fazem parte do Comitê de Prevenção à Covid-19. São órgãos que fazem parte do Comitê de Prevenção à Covid-19. O que você achou dessa iniciativa que foi colocada para proteger a população? Muito bom, gostei. É interessante os nebulizadores, essa cabine aí. Qual o seu nome? Mauro. Mauro, você tem cuidado, tem tomado as medidas em casa também, distanciamento? Tem feito sua parte, né? Tem feito a sua parte, né? Tem feito a sua parte, né? Tem usado máscara o tempo todo. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Tá aí. A população aqui. A população fazendo uso da cabine de desinfecção. Olha aí. Tudo bom? Queria que você falasse dessa iniciativa aí que foi colocada para vocês. Pode falar? Tá bom. Obrigado. Pessoas fazendo uso da cabine de desinfecção aqui. E a pessoa entra e sai mais protegida depois de passar pela cabine. Pode falar aí com a gente, velho? Qual é o teu nome? Clécio. Clécio. Mais uma ação. Além dessas cabines que foram colocadas em vários pontos da cidade, também as pias, né? Para que as pessoas... Os lavatórios de mãos. E orientando, né? Isso. É importante uma ação como essa para prevenção, realmente. Porque tem muita gente que está na rua e não tem como lavar as mãos, às vezes, né? Sim. É importante porque, uma vez que... A lavar as mãos com a água e com o sabão neutro, se torna-se muito mais eficaz do que o álcool em gel ou assim só. Com certeza, é verdade. Então, essa atitude é boa. Porque ajuda a prevenir mais sobre esses atletas que se viram, né? É importante, sim. Teu nome de novo, é? Clécio. Clécio. Obrigado, Clécio. Aí. Tudo bom? Pode falar aí com a gente? Fala. Qual é o teu nome? Emanuela. Emanuela. Você passou ali pela cabine de desinfecção. Qual o seu ponto de vista sobre essa iniciativa aqui da prefeitura? Eu acho muito interessante porque isso vai diminuir essa contaminação. Se alguém estiver infectado, mesmo que estiver tomando esse meio banho, vamos dizer, que dá uma molhada boa, ela vai dar aquela leve tirada do corpo da pessoa, do vírus. É verdade. E aqui as pessoas precisam de resolver suas questões aqui no banco, né? Sim, porque tem muita gente que vem resolver alguma coisa no banco e não tem outra pessoa para vir. É verdade. Principalmente idosos. Eu acho muito interessante também isso para os idosos. É verdade. Obrigado, viu? De nada. Aí. As pessoas fazendo uso aqui da cabine de desinfecção, sendo orientadas pelo bombeiro civil para que faça o procedimento correto ao chegar dentro da cabine e faça o giro em 360 graus para poder ter todo o corpo contemplado aí pela pulverização. E aí. 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 E aí.